Me socorre Deus, Deus Luizinho, gravações Tu disse que na minha vida ia cumprir Eu não consigo nem me levantar Daqui ó meu Senhor, Deus Tu disse que do outro lado eu ia cantar Mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar Me socorre Deus, eu estou apavorado Eu estou desesperado e vim aqui pra gente conversar Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti Vem me ajudar, no chão vem me tirar Eu estou desacreditado, eu estou desesperado Só sinto vontade de morrer Vem me socorrer E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade Meu coração não tem mais fé Eu não consigo nem ficar de pé Eu te magoei até Vem triste se mais fraco desse jeito Eu me rendo E hoje eu vim aqui pra dizer o que eu estou sentindo A minha mente está se desviando Meu coração está partido Estende as tuas mãos Enquanto eu tiver em adoração Pois só te adorando é que eu me sinto feliz Filho meu Porque teu coração está batendo forte assim Ainda está dizendo que não vai conseguir Eu sou teu amigo, filho Filho meu De todas as travessas que eu fiz pra ti Todas elas o meu tempo irão se conviver Está demorando, Jesus Eu sou teu amigo, filho Filho meu Tu lembra quando eu disse para a obra Eu vou fazer de ti uma grande nação Porventura eu não cumpri Filho meu Tu lembra quando eu disse para a José Eu vou te exaltar por causa da tua fé, governador Porventura eu não cumpri Tem que me adorar, meu filho Em vez de reclamar tem que adorar, meu filho Em vez de murmurar tem que adorar, meu filho Pra minha mão se movimentar Tu tem que parar Para te reclamar e tem que me adorar Está doendo, Jesus Em qualquer situação Na fornalha eu te coloquei Pra que, meu Deus? Foi para te provar Me tira daqui, Jesus Para te aciondo a se espernear Isso comigo não vai funcionar O mundo não gira em volta de ti Tu tem que respeitar Tu tem que respeitar a mim Foi eu quem te criei E lá na cruz do calvário Tu tem que ir Tu tem que ir Eu curei Eu vou te lapidar Pra que, meu Deus? Até tudo ponto ficar Pra quando eu te exaltar O teu nariz não se esquecer E querer empinar Se tu ficar Se tu ficar a reclamar Dessa prova eu não vou te tirar Só vai ficar rodando Num deserto reclamando Mas se tu se desfuzer Em qualquer momento tu me adorar Tu piscas de olhos Esse vento vai passar Tu me adora e eu visito a tua casa Tu me adora e eu visito a tua família Tu me adora e eu visito a tua saúde Tu me adora e ninguém mais te humilha Tu me adora e eu expulso os remônios Tu me adora e eu desmasco o laço Tu me adora e eu envio o migrão Para lutar por ti Porque sou dono do céu Tu me adora e eu visito a tua casa Tu me adora e eu visito a tua família Tu me adora e eu visito a tua saúde Tu me adora e ninguém mais te humilha Tu me adora e eu expulso os remônios Tu me adora e eu desmasco o laço Tu me adora e eu envio o migrão Para lutar por ti Porque sou dono do céu Mas tem que me adora e eu visito a tua família Tu me adora e eu visito a tua família Tu me adora e eu visito a tua família Tu me adora e eu visito a tua família